Ai 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 Hoje todo mundo tá vivendo bem demais Quer chevar de dinheiro, pode bairro falso Comprei uma casa nova e dessa vez um espaço Toca as notas lá de cima e só sabe que tá viciado Vai chover umas 5 milhas no quintal dos aliás Se vier me aparecer com os aqui da fuga E as mina que competem, quem é mais que bate a bunda Num baile, pra mais tarde Cê não lava em foco que a mulher que anda vai fazer uma Vai e vem, cês vai ver Jair a cara no meu pulso e meu rostinho estampado na tua TV Foi que a vida deu uma mordada de um dia pra cá Hoje eu nem preciso ver ela dançar Se tudo der certo vai ser Guarujá Deixa ela rebolar, deixa ela rebolar Se tu não me conhece eu vou me apresentar Você já me conhece, já me viu cantar Em algum lugar, alguma cantoniga Não me leva mal e não pensa besteira Ela veio pra lovinha, eu já tava de goque Ela veio de na lovinha, eu passo de outra Ela investindo amanhã, eu só penso no hoje Eu não sei se hoje o crioulo vai de lá com a chão de aclê Só sei que passou a proteção de evitar de coque Só riei, só riei Pro favelado que nunca teve suporte Cheguei, bota passa mal quando vê o neguinho de dodê Se não for de lá com a chão nem vou Não curta aquele ô pra ir no pé Já tive tife de todas as gols Mas hoje eu vou de jacaré Se não for de lá com a chão nem vou Não curta aquele ô pra ir no pé Já tive tife de todas as gols Mas hoje eu vou de jacaré Domingo não é mais um dia só bebê morado Vinte e vinte metade do ano Acapulco fez sem barajar Vai então vai vendo Se é por fim deve tá se mordendo Mais um ano vi mal e vivendo Forte abraço que hoje é nóis que tá Tão, tão Sei lá Será que eu me coloquei o funk cinza? Sei lá Será que hoje é meu xe mudou de vida? Sei lá Se coloca na caixa que veio da gringa Sei lá Faço um grupinho colocando amiga Colocando amiga Colocando amiga Colocando amiga Colocando amiga Trazer, 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 trazer Na de ficha pronta pra qualquer problema Não importa a opinião desses mente pequena Desses mente pequena Desses mente pequena Cê quer voltar Mas não vai não Hoje eu vou te dar Mas hoje não Se me desligar Moldo avião Vem trovar Eu chamei ela pra dançar Te apresentei meu som Falou que era bom e fazia mexer com o dão Então já que você gostou mulher não perde tempo não Ao som do GM Vem na movimentação Movimentação Chacoalhação Movimentação Chacoalha joga o mundão Movimentação Chacoalhação Ao som do seu pretinho Vem na movimentação Movimentação Chacoalhação Movimentação Chacoalhação Chacoalha joga o mundão Movimentação Chacoalhação Movimentação Chacoalha joga o bondão E todo dia é dia de eu bebê morar Dentro da lancha com a Celina, Flávia e a Renault Fumando na guile, na beira do ar DJ GM e as madame já bebê morou Vai, mulata joga no chão, bate o popozão Que tu tá demais, tu tá demais Vai, mulata joga no chão, bate o popozão Que tu pode ir mais, tu pode ir mais É só ver na areia, de um tempo pra cá nós vimos tudo mudar Debochando da crise em outro patamar Diferenciado, neguinho enjoado Quem tá com nóis tá quem não tá pro lado Baco, vitorioso eu sou Ela se amarrou, prende dinheiro, combinou e nós evoluiu Elas não davam mais atenção, só que o jogo virou Eu não sabia que piranha entrava no cio Ela veio pra mim e eu já tava de evoquei Ela veio de lalá e eu faço de evoquei Ela investindo amanhã e eu só penso no hoje Onde vou que vai de evoquei Tu mulher já fica na bala, eu acione e tu vende Quatro com a bunda na minha cara porque eu sou trem Tep de estampa no meio da festa, bala e naga te interessa No set DJ GM tu vem jogar devagar, sem pressa Toca devagar sem pressa que esse dão Joga lança em arreversa Trepe, destrepa, combina, festa No set de TGM, tu vem jogar devagar sem pressa Toca devagar sem pressa que esse dão Joga lança em arreversa Trepe, destrepa, combina, festa No set de TGM, tu vem jogar devagar sem pressa T-T-T-T-Sando, vem devagar subindo Pra provocar repolo Vem devagar subindo, subindo Descendo, vem devagar subindo Pra provocar repolo Vem devagar subindo, subindo É o WG Explode Funk, tá bom?